Salve meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar sobre buracos negros, buracos de minhoca e portais. Então, vem comigo! Salve meus irmãos, tudo na paz? Mais uma vez aqui um programa Física e Magia com nosso irmão Rogério. E hoje nós vamos falar sobre buracos de minhoca, portais, buracos negros. Antes de começar o vídeo, um pedido muito importante. Não esquece de deixar o like, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque você ativando o sininho, toda vez que sair um conteúdo novo, você tem que ser avisado. Teoricamente, você teria que ser avisado pelo YouTube. Eu vou começar a ser um pouco mais incisivo nisso, para tentar levar mais, não só as palavras do Rogério, mas a palavra de todos os trabalhadores de luxo aqui do canal, para que cheguem a mais ouvidos. Então eu peço a ajuda de vocês, compartilhem os vídeos. Tem o botão compartilhar aqui embaixo, utilizem ele junto com o like. Rogério, muito boa tarde, meu irmão, muito obrigado pela presença. Vamos lá. Ah, antes de começar. Rogério, tem os seus contatos aqui no vídeo. Fala para mim quais são os serviços que você oferece à distância, quanto à questão de informática que você trabalha, e se você já está com as ideias de começar aquele projeto que nós falamos. Fala o que você quiser. Eu estou só dando spoiler, digamos assim. Oi, boa tarde, João. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui contigo, tentando pôr um pouquinho mais de saber e conhecer para as pessoas, isso eu acho muito importante. E sim, vamos dar um spoiler. Eu estou, sinceramente, pensando muito em começar um canal para a gente continuar disseminando um pouco de informação, um pouco de entendimento, um pouco de conhecimento aqui na internet. Mas, por enquanto, eu ainda estou naquela fase de pensando o como e quando e por que eu vou fazer as coisas. Mas, brevemente, teremos novidades. É, Manutenção e Administração de Sistemas Unix e Lunix e... É, Linux e Linux. Linux. Linux e Unix e também a parte de Midware, né? Que eu faço a parte tanto de projeto, instalação, manutenção, administração, tudo isso. Então, meus irmãos e irmãs, quem tem uma empresa e precisa de um profissional para esse tipo de serviço de administração de sistemas e servidores, correto? Sim. É, entre em contato com o Rogério. E, meus irmãos, peço a vocês, hashtag perturbo Rogério para ele montar o canal dele. Botem aqui nos comentários, perturbando o Rogério, para ele montar o canal dele, desenvolver mais esse trabalho, porque aí ele não fica preso só a mim. Ele vai poder discorrer de vários assuntos, tanto de tecnologia quanto de física, e trazer, ser mais uma fonte de conhecimento aqui no YouTube para todo mundo. Vamos lá, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre buracos negros, buraco de minhoca, e fica à vontade. Discorre, meu irmão. Fala para mim o que você falou lá, antes da gente começar a gravar. Então, vamos começar o seguinte. Toda vez que a gente começa a conversar aqui sobre física, sobre as coisas, eu sempre viajo no tempo, né? Volto, muitas vezes, algumas décadas, algumas vezes, alguns bilhões de anos, e assim a gente vai, né? Mas hoje nós vamos falar exatamente disso, de como as coisas podem, pelo menos, por enquanto, teoricamente, né? Se transportar por distâncias, tanto no tempo quanto no espaço, enormes em espaços de tempo minúsculos. Vamos lá. Vamos começar primeiro pensando no nosso amigo Buraco Negro, que, na verdade, se você for pensar bem, esse nome Buraco Negro é uma... Como é que eu vou dizer? Não seria a melhor definição, tá? É uma maneira bem simplista de se tocar num assunto extremamente complexo, né? Onde você, pelo que se sabe, pelo que se tem teorias, pelo que se já se testou, já se confirmou, tudo isso, que... Como é que eu vou dizer? É uma massa de dimensões infinitamente pequenas e que contém uma massa infinitamente grande. notem as palavras infinitamente. Ou seja, por isso você chama o Buraco Negro, na verdade, de singularidade. Por quê? Porque como existem esses infinitos, ou seja, tanto o infinito do espaço quanto o infinito do tempo e, principalmente, o infinito da massa ou até pode-se dizer da densidade, você entra no que a gente chama de contradição, porque todo o infinito é uma coisa, de certa forma, indeterminada. Tá? Por quê? Porque, na verdade, você fala infinito. Ok, mas o que é realmente o infinito? É algo que não tem fim? Ah, ok. Bom, se não tem fim, então como é que ele pode existir? Essa é a base do estudo de Hawking? Não, essa é a base do estudo de Einstein. Essa seria a pedra fundamental da relatividade restrita, que foi o artigo que ele escreveu em 1906, que praticamente o colocou, vamos dizer assim, apresentou o trabalho dele para o mundo, né? Posteriormente, ele trabalhou com a parte de, agora me escapou, eletro, que foi o trabalho dele que ganhou o prêmio Nobel, que eu sempre esqueço o título do trabalho, me perdoem. Não, não tem problema. E, depois, em 1916, ele pegou os conceitos da relatividade restrita, e eu já vou explicar o porquê das duas coisas, e transformou, acrescentou, na verdade, novas definições e novas equações que generalizaram a teoria da relatividade. Deixa eu explicar. A relatividade restrita, ela trabalha na seguinte forma. Vamos brincar assim, eu estou sentado no meu automóvel, no meu carro, e suponho, é claro, que meu carro pudesse andar na velocidade da luz. E, na minha mão, eu tenho um relógio. Ok. Eu entro no meu carro, vou na velocidade da luz, olho para o meu relógio, meu relógio, normalzinho, tic-tac, normalzinho, o tempo está tudo igualzinho, está tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso, e eu estou na velocidade da luz. tá? Então, a gente chama esse de um fato estático. Por que estático? Porque você não tem um referencial externo, ou seja, é o ato por si mesmo. Vamos explicar um pouco melhor. Eu estou dentro de um, de alguma coisa, de um, sei lá, estou me movimentando a uma velocidade absurdamente grande, e, para mim, na minha observação, o tempo está normal. O espaço, teoricamente, estaria normal, quer dizer, na minha visão, está tudo normal. É que nem, por exemplo, creio, toda pessoa já viu isso, está sentada dentro de um carro, o carro, sei lá, está a 60, 100, qualquer velocidade, você olha, e muitas vezes, você tem a impressão até que o carro está parado. uma via, assim, bem reta, bem monótona, você, às vezes, tem até aquela impressão enganosa do cérebro, que o carro não está se mexendo, caramba, você está a 100 km por hora? Então, vamos dizer assim, é mais ou menos essa, entre aspas, ilusão que trata a relatividade restrita. Eu já, daqui a pouco, eu vou explicar o porquê que a gente usa ela e para que a gente usa a relatividade restrita. por favor. Bom, agora vamos dar um pulinho e vamos para a relatividade geral. Qual é a história básica, bem simplificada, da teoria geral da relatividade? Aí, você tem, de novo, vamos dizer, eu, dentro do meu carro, andando em uma velocidade absurda, tá? Olhando para o meu relógio e vendo que o tempo, para mim, está normal. mas aí o João, que está ali do lado, parado, na beira da estrada, olhando e olhando o relógio dele, ele vê que eu, o meu tempo, passa absurdamente rápido, tá? e pior do que isso, de alguma maneira, vamos dizer assim, magicamente, ele consegue olhar o meu relógio dentro do carro e ele vê que o ponteiro do meu relógio está andando muito, muito devagar, quase parando, tanto que se eu chegar na velocidade da luz, 100% da velocidade da luz, o tempo para, tá? Então, essa questão do chamado relógio local, ou seja, o João com o relógio dele parado, eu com o meu relógio em movimento, as leituras de tempo não são iguais, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático da relatividade geral. O GPS, que todo mundo está cansado de falar, usar, e ver como é que funciona, se não fosse a relatividade geral, você teria um erro de seis quilômetros da posição exata que você estaria. E mais que isso, essa posição variaria. Ela não ficaria eternamente a seis quilômetros, não, ela varia, ela fica com cinco e meio, seis e qualquer coisa, daí joga para a esquerda, joga, resumo, você fica com um posicionamento altamente variável. Mas com a correção de tempo feita pela teoria da relatividade geral, você tem uma precisão de até milímetros. Milímetros? Nossa! É, eu vou dar um exemplo dessa precisão de milímetros. Por exemplo, temos aqueles porta-aviões enormes americanos com aqueles jatos velocíssimos pousando no porta-aviões. se você não tiver uma precisão de milímetros para fazer esse pouso, jamais você consegue pousar o avião. Verdade. Porque a velocidade é tão alta, como é que eu vou dizer, a relação entre tempo e velocidade e espaço para o pouso é tão violentamente rápida que ela se desloca no tempo. Acredite se quiser. Aqui, para o piloto, o tempo está mais devagar do que para o navio. Ou seja, precisa acontecer o sincronismo para que tudo aconteça como uma equação com cálculo exato. Exato. Entendeu? Então, a gente até cai naquela equação que muita gente conhece, que é aquela x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, que é a equação de Torricelli. Aí você me pegou. É para você calcular parábolas. É uma equação de segundo grau, onde os termos delas são a aceleração, a velocidade e o espaço percorrido. baseado nisso, o avião vem no final de uma parábola e se o tempo não estiver batendo certinho, o avião vai bater no lugar errado. E aí, meu amiguinho, deu problema. Entendo. Então, isso é basicamente um estudo relacionado a espaço-tempo. Sim. E eu vou te contar mais uma que você vai levar um susto. Como é que se descobriu tudo isso que precisava se fazer essa correção do satélite para ter essa precisão toda. Foi feito um experimento num laboratório de padrões de Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos, com dois relógios atômicos de uma precisão estupidamente absurda. Onde, assim, tem uns bilionésimos de segundo de precisão. tá? Então, o que que acontece? Pegou-se esses dois remédios, esses dois relógios, um ficou posicionado no chão, normal, chão, bonitinho, os dois em absoluta sincronia, e elevou-se o segundo a 32 centímetros do chão. O famoso um pé americano, A medida de pés. Um pé de altura, 32 pontos, qualquer coisinha centímetros. João, deu variação no tempo, ou seja, o tempo do relógio mais alto era menor do que o tempo do relógio no chão. Tá bom, você vai falar, era coisa de bilionésimo de segundo. Sim, mas demonstrou, demonstrou que necessita de correção. Agora, pensa o seguinte, eu tenho de novo esse relógio no chão, aqui na Terra, bonitinho, e um relógio da mesma precisão no espaço a 300 quilômetros de altura. Quanto tempo de diferença não dá? Chega a quase meio segundo. Entendi. Entendi onde você quer chegar. Agora, meio segundo a 200 e tantos quilômetros por hora, o jato erra o alvo. Você entendeu? Por isso que eu falo que tem que ter precisão de milímetro, porque se o GPS do jato que vai pousar no porta-aviões tiver uma diferença de, sei lá, um oitavo de segundo, ele já vai cair dois metros para trás de onde ele devia. Só que dois metros para trás ele caiu no mar, né? Que chato. Aí, você me faz pensar nessa questão de relação espaço em tempo e nós falamos isso muito aqui nos cálculos, no tangível. Vamos levar agora um pouco nas suposições. Se puder, se você puder, meu irmão, entra um pouco mais na cultura de Hawking para falar um pouco sobre o buraco negro, porque a questão do buraco negro e a questão do buraco de minhoca, na minha ignorância, é muito parecida com o sistema de portais que utilizamos na magia. Então, eu queria que você me desse uma opinião que é um aprendizado para mim e depois a gente faz um comparativo. Então, vamos lá. Só que, embora Hawking seja um gênio incontestável, nessa história aqui ele tem um papel secundário, tá? Ele vem depois. Você vai falar de Einstein primeiro? Não é, porque Einstein é o grande dono dessa história. O pioneiro. Não é, ele que, na verdade, pelas equações da teoria geral da relatividade, perdão, dependendo do tipo de resolução que você faz, você chega no buraco negro. Tá? E isso foi feito por um rapaz em 19... acho que em 1908 ou 1910, durante a Primeira Guerra Mundial, chamado Schwarzschild, tá? Ele estava na linha de frente de combate, ele calculava a inclinação dos canhões para... para tiro, né? Para dar a distância de tiro, para atingir o inimigo e tal. E ele, como bom matemático, leu o trabalho de Einstein, né? Antes de ir para a guerra e durante a guerra ele calculou, né? Ele levou ao extremo do tempo e da velocidade as equações de Einstein e chegou na ideia do buraco negro. Tanto que o próprio Einstein, quando leu o trabalho dele, falou, não, esse cara está maluco, isso não existe, né? mas ficou-se a pulga atrás da orelha, né? Será que existe ou será que não existe? E mais uma vez, alguns anos depois, para falar a verdade, acho que foi... final dos anos 40, o início dos anos 50, Einstein ainda estava vivo, Edwin Hubble, ele, que também é responsável por dizer que o universo está expandindo, detectou pela primeira vez, ou não digo detectou, mas de maneira indireta, falou, olha, tem um buraco negro ali, ó, né? E aí virou um sarceiro na comunidade de astrofísica, né? Virou um pega-pacapá mais ou menos. E aí que começou-se, inclusive, a ir mais adiante com as equações de Einstein com relação aos buracos negros, e a coisa cada dia ficou mais comprovada, provada, provada mais uma vez, e assim a coisa foi, até que hoje em dia ninguém discute, ninguém já é ponto pacífico que a teoria da relatividade mostra como o buraco negro existe. Como ele existe? É, como ele existe. alimentação e mantido para estar mantendo a existência dele ali, fazendo a função dele, que no caso seria sugar partículas, é isso que você quis dizer? Não, não, não. Eu disse, a ideia é um pouquinho distinta disso. É, a relatividade de Einstein diz o seguinte, olha, vamos dar um exemplo bem bacana, olha, essas duas estrelas de nêutron que deram uma pancada genial, se fundiram e no restante dessa explosão magnífica, tá, criou-se um buraco negro, tá, então, a relatividade de Einstein mostra para você, como eu vou dizer, descreve teoricamente todo esse caminho até a criação dele, até a criação dele, a partir daí, eu diria, que entra, aí sim, já entra Stephen Hawking, né, que ele começa a tentar olhar o buraco negro de dentro para fora, tá, e ele coloca equações e coloca pensamentos em cima disso inacreditáveis, tá, e quando assim, por isso que eu falei que Hawking vem num segundo capítulo, porque Einstein vai, é o, vamos dizer assim, é o obstetra, ele vai lá e dá o nascimento do buraco negro, tá, e aí, Hawking vai lá e dá uma de pediatra, vai lá e cuida da criança, tá certo, boa colocação, mas me tira uma dúvida, então, do jeito que você me falou, a composição do buraco negro seria basicamente neutro? Não, não, basicamente massa, qualquer massa, qualquer massa, qualquer massa, tá, inclusive, vou lhe falar uma que vai gerar controvérsia, mas até neutrinos, tá, é uma partícula que praticamente não interage com nada, se cair para dentro do buraco negro, ela vai, nunca mais vai sair de lá de dentro, tá, e o engraçado é que um neutrino, por exemplo, emitido pelo sol, passa pela terra, ou seja, atravessa a terra de um lado a outro, sem que ninguém nem fique sabendo, tá, ele não interage com nada, entretanto, o buraco negro é tão poderoso, tão massivo, tão complexo, por que não dizer assim, que ele consegue, inclusive, entre aspas, sugar o neutrino lá para dentro, tá, entendi, então, como é que eu vou dizer, agora eu vou colocar uma postulação metafísica, e aí, e cabe dizer, isso é uma postulação pessoal minha, baseada na minha fé, ok, então, isso não é nenhuma postulação física, científica, ou nada relacionado a isso, isso fique muito claro, eu entendo, de uma certa maneira, que um buraco negro, uma espécie de portal, entre dimensões, entre universos, talvez até, um portal que me pegue de uma posição A do universo, me leve para uma posição B, isso é meu entendimento pessoal, faz sentido, e aí, vamos dizer assim, abrindo a caixa da metafísica, você poderia dizer que, através desses buracos negros, a nossa, como é que se diz, a nossa comunicação com aqueles que não estão farnados, acontece, tá, então, eu vou tomar o exemplo do espelho que o João tem aí, no, como é que se diz, no, e nós já vamos entrar no conceito também de buraco de minhoca, correto? Isso, já estamos chegando lá, como eu disse, estamos na copé, na casca de banana, falta só um pouquinho para escorregar, tá, bom, então, imagine o seguinte, que você, através de um buraco negro, possa, efetivamente, ter um portal metafísico, tá, muito bem, mas agora, vamos complicar a cabeça do povo um pouquinho mais, muitas vezes, em muitos filmes de ficção científica, tem um, principalmente, que me vem na cabeça, aquele contato, tá, que é um muito bom, é, esqueci o nome da artista, não é isso, tudo bem, contatos imediatos de, de quatro, não é o contato imediato, chama-se contato, ele é baseado, assim, uma extrapolação da, da vida, da cientista, que é a cofundadora do SETI, aquele programa para a busca de inteligência extraterrestre, olha que legal, tá, é, o nome do filme chama-se Contato, tá, e é interessantíssimo, bom, mas, em diversos filmes, por exemplo, pessoas entram em buracos de minhoca, aquele interstellar, né, naquele interstellar, esse filme mostra um buraco de minhoca, interstellar, Stargate, isso, mas eu vou até pegar mais o exemplo do interstellar, porque ele fica mais fácil de ser entendido, tá, ele, visualmente falando, ele fica mais fácil, tá, para quem o assistiu, fica mais fácil, é, é, vocês estão vendo esta folha de papel? Vamos brincar que ela é o universo, normalmente, você olha e ele é plano, lindinho, maravilhosinho, tá, só que Einstein também previu, através das equações dele, que você pode fazer uma pequena malandragem para viajar no tempo e no espaço, mas, por exemplo, vamos brincar que a gente quer apenas viajar daqui da Terra, até a estrela de próxima Centauri, que fica 1.1 ano-luz daqui, mas só que a gente não tem tecnologia, 70 mil anos para chegar lá, né, eu tenho mais alguns anos de vida, mas não tantos assim, né, mas pela teoria de, de, da relatividade, você pode fazer assim com o universo, você dobra ele, desse jeitinho aqui, e aqui no meio, você gera um túnel, tá, um túnel que, como é que eu vou dizer, perfura o tempo e o espaço, tá, teria também a base do cálculo de dobra espacial, não, a dobra espacial é, é um pouquinho distinta, a dobra espacial poderia se exemplificar como uma onda no mar e um surfista, tá, mas depois já, já eu dou uma ideia melhorzinha disso aí, segue, segue, desculpa, não, tem problema, é, o buraco de minhoca, ele seria, a extrapolação, vamos dizer assim, de, um buraco negro, que, você mesmo criaria, com, a abertura no ponto A, que é do seu interesse, e uma outra abertura no ponto B, de modo que você pega a sua nave espacial, entra de um lado, e sai do outro, e percorre, por exemplo, um ano-luz, em cinco segundos, ao invés de 77 mil anos, você vai, percorrer, em cinco segundos, tá, e isso nós estamos falando, no entendimento, de questão, densidade, polo A, um polo B, correto? Isso, mas aí, o buraco de minhoca, você desconsidera a densidade, ele, ele é uma, singularidade, tão incrível, tão complexa, que as coisas, dentro dele, são energia pura, sem densidade. Você entende o que passa na minha cabeça agora, entendendo que, a maioria dos pontos riscados, que são traçados, pelas nossas entidades, são, elementos, que muitas das vezes, funcionam como portais, ou como uma ferramenta de trabalho, mas, na maioria dos casos portais, para tanto o despejo, e o descarrego, de um determinado tipo de energia, quanto, a atração, de determinada energia, para fazer funcionar o trabalho. Então, tendo esse entendimento, como é que a gente tem a mente ilimitada, numa questão magística falando, porque, quanto, dessa energia, já é trabalhada, de forma comum, por eles, que, para a gente, ainda é um, nossa, então, tremendo do mistério, é um tremendo do mistério, é algo tão comum, esse tipo de, de trabalho, de ação, para eles, que, você entende, quantos tipos de energia, quantas partículas, que eles podem estar trabalhando, ali, de forma tão. Veja bem, eu vou, piorar um pouco a coisa, se você me permite, a vontade, vamos, vamos, como é que eu vou dizer, vamos extrapolar, vamos, imaginar, que naquele ponto riscado, bem no centrinho dele, você abrisse, um buraquinho de minhoca, de diâmetro de, um milímetro, tá? Eu, no caso, o carnado, vendo o, isso, que a gente pudesse, ver isso daí, por, sei lá, uma, espécie de lente de aumento, né, e olhar e ver o buraquinho de minhoca, de um milímetro, de diâmetro, hein, veja, quer dizer, é pequeniníssimo, tá? bom, vamos supor que, sei lá, ele, levasse essa informação para a galáxia de Andrômeda, tá? Planeta X lá na, em Andrômeda, tá bom? veja bem, veja bem, veja bem, uma intenção, um pensamento, uma frequência, sei lá, um átomo do meu corpo, ou da pessoa que ali está, entraria nesse pequeno buraco de minhoca, e alguns poucos segundos depois, sairia do outro lado, e vamos fazer uma, como é que eu vou dizer, uma, uma correlação, tá? uma comparação, vamos brincar, e olhar esse pequeno buraquinho que eu estou falando, como se fosse o antigo fio de telefone, lembra o telefone fixo, que chegava na sua casa, bonitinho e tal, então, é um fio de telefone, com o qual você conversa com o outro lado, só que com uma velocidade praticamente instantânea, ou seja, o delay de tempo para andar, sei lá, uma quantidade absurda de distância, por exemplo, a distância daqui, a galáxia de Andrômeda, é assim algo pavorosamente gigante, ela é em torno de 2 bilhões de anos-luz, tá? E, só para dar uma ideia, um ano-luz, fazendo uma conta muito redonda, são 10 trilhões de quilômetros, ou seja, não é nem para imaginar, não é concebível, não é concebível, não é concebível, nenhum ser humano consegue imaginar uma distância desse tamanho, tá? Então, o que que acontece? Você consegue se comunicar, com, sei lá, com outro ser, ou com outra entidade, vamos por assim, lá em Andrômeda, ou pegar o seu Ventania, no último papo que você teve com ele, vamos brincar que ele estivesse em Andrômeda, você estaria conversando com ele, ele em Andrômeda, influenciando o Fernando Parada, aqui na Terra. Sim. E, para quem não sabe, o Rogério, Ventania já falou que ele utiliza, muitas das vezes, meios eletrônicos, para essas transcomunicação. Meios eletrônicos que nós nem imaginamos, o que possa vir a ser. Aquela história, o que para eles é um radinho de pilha, para falar aqui com a Terra, para nós é uma tecnologia que ninguém nem consegue, nem conceber, nem imaginar. Absurda. E eu tenho que bater nessa tecla mais uma vez, tem pessoas que dizem que, ah, essa questão de tecnologia, espiritualidade, em 1940 foi escrito o livro nosso, não foi em 1940, foi na década de 40, foi escrito Nosso Lar. O livro Nosso Lar já foi descrito computador, aeróbus, tecnologias. Em 40, imagina hoje. Sem levar a questão do espaço-tempo, que nós abordamos aqui já. Pensa comigo, por exemplo, uma civilização onde o tempo não tem significado. Por exemplo, se você é uma consciência na forma de energia, tá? o tempo para você é insignificante. Entendeu? Na sua existência, na sua individualidade, o tempo não vai ter uma influência. O que teria influência seria você na realidade onde ele ocorre e o seu proceder dela. Foi isso. Exato. Ou, por exemplo, eu, você, todos os sete e tantos bilhões de pessoas que estão aqui, encarnadas, a gente tem um prazo de validade, meu amigo, a gente só não sabe qual é a data, mas nós temos um prazo de validade. Acabou, acabou. O que vai sobrar de nós é a energia da nossa consciência, né? Que nós chamamos de espírito, né? Bora, bolas. Agora, qual é a capacidade que esse espírito tem, já que ele é eterno? Porque a energia, a única coisa que ela faz é se dissipar, mas ela nunca acaba. Ela nunca se transforma. Ela sempre se transforma. Então, o que que acontece? Você entra num conceito que, vamos dizer assim, pela física gera uma singularidade, né? Que seria a eternidade, ou seja, o tempo infinito. E, ao mesmo tempo, o que tem um tempo infinito? O buraco negro. Né? Aí você, aspas no que eu vou dizer, tá? Isso é extrapolação. Você põe dois buracos negros e liga o finzinho deles um no outro, você tem um buraco de minhoca. Ou seja, você tem um bote temporal. E aí você passa a energia... Exato. Você passa a energia não levando em consideração tempo, espaço, local, nada. Ou seja, além de viajar no espaço, você também pode viajar no tempo. Ou seja, não existe mais barreiras físicas ou temporais que limitem você. Então, por exemplo, vamos brincar assim, eu morri amanhã, dali vou ter que reencarnar. Ok. Só que você vai reencarnar em, sei lá, 1840. Ué, como é que eu vou fazer isso? Não tem problema, só ir lá. E o conceito de Ouroboros? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas assim, não conheço a fundo, não. Digamos assim, é a cobra que come o próprio rabo. Isso, exatamente. Exatamente. E eu vou dar um pior para você, eu esqueci o termo técnico, mas pode-se dizer assim, pegue uma fita de papel e faça aquele símbolo do infinito com ela. Símbolo do infinito, meus irmãos, o oito na... o desvontal. É. Você vai ver que se você passar o dedo pela superfície, você vai ver que não existe em cima e embaixo. O que que acontece? Movimento contínuo. Exato. A cobra mordendo o próprio rabo, ou seja, o tempo é infinito, só que você não sabe determinar em que área do espaço ele está. De fato. De fato. Então, então é uma coisa assim, são coisas que põem você para pensar. Uma coisa que você pode fazer com uma fita de papel, é complexa desse jeito, imagine o que que a energia pura não faz. O Rogério, fala da questão do Bluetooth de novo. Por favor. Fala do Bluetooth aquilo que a gente estava conversando aqui ainda agora. Eu pedi para tu começar o vídeo, tu me desconversou e tu não falou. Fala do Bluetooth agora, por favor. Bom, então, vamos lá. Todo mundo tem o seu celular com Bluetooth hoje em dia. Acho que já se tornou até um padrão, né? E nós sabemos que o Bluetooth é uma forma de onda, tá? É um equipamento qualquer, como um celular, como um rádio de pilha, como uma televisão, como, sei lá, como até a batedeira da sua cozinha, tá? Ok. Mas um detalhe engraçado acontece com o Bluetooth. Ele, devido à frequência que ele trabalha, tá? Ele gera algumas pequenas partículas, tá? Na verdade, subpartículas, que, como costumo dizer, ela, vamos dizer assim, ele é capaz de gerar, talvez, neutrinos, talvez, alguns bósons, que não é de Higgins, mas a história final é o seguinte, quando ele gera essas pequenas partículas em quantidades minúsculas, né? O que que acontece? Você pode se utilizar, entre aspas, tá? Dessas partículas e, através da magia do João, que ele conhece muito bem, abrir portais para lugares, assim, como direi, pouco conhecidos. Até bem conhecidos, os mais simples, como a Aruanda, por exemplo. Sim. Eu ensinei aqui no canal, Rogério, não sei se você viu, como criar um servidor. E um servidor, ele pode fazer essa energia, esse trabalho, com a função pré-determinada, sem ter que você criar ou manter uma construção de um portal. Porque, da forma que eu entendo para você criar um portal, é algo, até um processo físico, simples, com alguns elementos que você utiliza, fora a tua intenção e direcionamento e a entidade que está te ajudando. agora manter este portal ativo, manter a construção metal, construção mental ativa, aí é que é o trabalhoso. Então, mas aí o que eu digo para você é que esse pequeno equipamentozinho bluetooth pode lhe ajudar a manter essa construção mental, como se fosse uma espécie de, aspas nisso, uma espécie de amplificador. como é que eu vou dizer? Como se ele fosse um pequeno gerador de portais. Eu não vou usar a palavra que eu pensei aqui, porque pode dar certa controvérsia e é melhor não entrar por esse caminho. Porque quando a gente está aqui tratando das coisas metafísicas, então, eu diria para você que o físico, Rogério, está do lado, e a gente está falando como uma pessoa que tem as suas crenças pessoais. Entendi. Perfeitamente. Pela física em si, ok, eu posso dizer uma série de coisas tecnicamente sobre o bluetooth, isso, aquilo, aquele outro. Ok. É óbvio que para o físico ele vai falar muito bem, me prova o que você está falando. Mostra um experimento que mostra isso para mim. Não tem nenhum. Por quê? Porque é parte da minha fé. Mas não existe? Não. Eu também não posso afirmar que não existe. Por quê? Porque também não tem um experimento que negue. Então, fica, como é que eu vou dizer, na crença das pessoas. dou um exemplo da própria ciência. As primeiras pessoas que acreditaram, o próprio Schwarzscher, quando ele viu a história, que ele calculou o buraco negro com as equações de Einstein, ele mesmo falou, mas será? Eu estou ficando maluco? Aí ele conferiu a matemática e a matemática falou, não, meu negocio está certo. Então, Einstein disse, essa é uma teoria louca. Uma teoria que só vale no papel. Antes que ele falecesse, Edwin Hubble mostrou para o mundo que não, que aquilo era uma verdade científica. Olha que legal. Você entende? Então, é óbvio que a fé das pessoas, porque, veja bem, se um cientista não tiver confiança no que ele imagina ser correto, vamos pegar o exemplo de Stephen Hawking. Como é que ele conseguiria pensar e teorizar olhando para o mundo de dentro de um buraco negro, sendo que é uma coisa que ninguém jamais esteve lá e, se estiver, não sai para contar a história? Com certeza. Então, como é que você pode fazer isso? Simples. Você pensa, tem fé naquilo, fala, bom, isso aqui é possível, é uma verdade, equaciona em cima disso, ou seja, põe um encaminhamento lógico-matemático em cima disso e lança sobre a forma de uma hipótese teórica, como o Hawking fez. Tempos depois, experimentos, observações, medidas e tudo mais, vieram a comprovar o que se chama hoje de radiação de Hawking. Então, é aquilo que eu falo, também na ciência é necessário um pouco de fé, porque, senão, a ciência não caminha, porque se todo mundo partir do princípio cético de que nada é real, então, por que você vai pesquisar? Verdade. Se nada é real, se não existe nada teórico, então, por que eu vou pesquisar? Verdade. Então, é também, a ciência, ela é um ato de fé, é acreditar que a sua ideia, a sua teoria ou a sua proposição é real e você vai tentar defini-la, mostrá-la, criar experimentos para ela que possam comprová-la, mas baseado no seu entendimento, no seu sentimento de que aquilo é real. Verdade. Verdade. Então, eu sempre falo, o metafísico é metafísico até que ninguém prove. Ao dia que provar, acabou, não é metafísico, ele é físico. Verdade. Então, você concorda comigo que a maioria de nós, algumas pessoas de forma consciente, trabalhando ideia de dados reais, dados estudados e espiritualidade, e algumas outras pessoas trabalhando apenas com dados, mas que não deixam de ter a ação da sua espiritualidade, junto à inspiração, junto a processos de viagem astral, junto a dicas de um teste, por exemplo, faz isso. independente de consciente ou inconsciente, é um trabalho em conjunto do nosso estudo, do nosso esforço junto à espiritualidade, para que tenhamos os avanços e as compreensões necessárias. João, eu vou dizer uma coisa que eu falei para você, acho que alguns segundos antes da gente começar a gravar. Eu falei que Oxalá nos inspire e ilumine no trabalho que vamos fazer. Verdade. que eu penso o seguinte, cada pergunta que você me faz não está escrita aqui num roteiro aqui do lado. Não existe roteiro, porque um roteiro geralmente não dá certo e a gente pode dizer o que tem que acontecer. Então, e aí o que acontece? Eu não tenho uma resposta pré-definida. Até vou lembrar de um vídeo passado que você falou que maravilha, eu consegui fazer um físico parar para pensar, me senti inteligente. Foi, foi mesmo. Então, e você fez, entre aspas, uma pergunta, vamos dizer assim, relativamente simples, mas o problema é que a pergunta simples muitas vezes resulta numa resposta extremamente complicada. E aí, para você pegar essa resposta complicada e transformar ela no mais simples para um leigo entender, não é trabalho. exatamente. E daí, até o cara que vive estudando física coça a cabeça e fala, bom, agora que eu quero ver como é que eu vou responder essa do João. Porque uma coisa é eu pensar, por exemplo, num buraco de minhoca. Eu fecho os olhos e vejo todo um conjunto de equações funcionando e a coisa se desenha na minha cabeça de uma maneira clara. Ok, mas até aí, meu caro, é o artifício de anos de estudo e muito cálculo dentro da cabeça. Agora, eu garanto para você que o João fecha os olhos, ele vai ter uma imaginação de um buraco de minhoca bastante diferente da minha. Pode até o aspecto externo da coisa ser igual, mas o entendimento dela vai ser bastante distinto. está certo? Eu até vou dizer uma coisa para você, um colega físico meu talvez discorde veementemente da maneira física que eu vejo o buraco de minhoca. Talvez ele tenha um argumento matemático, físico, ou o que quer que seja, que até contradiga a maneira que eu penso. É possível. Ninguém é dono da verdade. Então, eu sempre digo que eu respeito a opinião do próximo. Por quê? Porque ninguém, como eu já disse, ninguém é dono da verdade. Não é porque o cara tem um prêmio Nobel em cima da mesa dele para dizer nossa, eu sou o cara. Porque você é o cara, maravilha. Só que você não sabe tudo. Muito pelo contrário, você é especialista na ponta de um alfinete. eu vou dar um exemplo na medicina. Tem o clínico geral que ele sabe um pouco de tudo. Mas ele não sabe tudo de tudo. Não, ele sabe o suficiente para falar, bom, seu problema é tal, vou te encaminhar para o especialista tal. Aí, o especialista que conhece profundamente aquilo vai falar, bom, então, o senhor tem isso, tem aquilo, vou lhe dar esse remédio, assim, 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 o senhor vai se tratar dessa forma. E assim é. a mesma coisa na física. Quando a gente se forma na faculdade, nós somos generalistas, ou seja, a gente sabe um pouquinho de tudo. Aí, eu posso dizer que 30 anos depois de estudo, eu acho, veja bem, acho, com uma boa quantidade de dúvida, que eu já passei pela segunda página do livro da física. Segunda página. tá bom? Então, veja que a coisa não é, como eu direi, exatamente simples. Nem exata. Muito menos. Eu sempre brinco dizendo com meus colegas assim, quem disser que física é uma coisa exata, não sabe o que está dizendo. Com certeza, ainda mais a gente que arranha tanto a metafísica e a física quântica, não tem como dizer que é um campo de precisão exata, mas só as teorias e o teorizar elementos na utilização de um portal, imaginar que nossa família espiritual já lida com isso com tanta normalidade e a gente está engatinhando aqui na matéria ainda, faz a gente entender de como que muitas das vezes a gente anda, sei lá, parece que, não vou dizer um mundo de faz de conta, mais fora da realidade, com um olhar romântico, quando nós podemos tentar ser mais, digamos assim, efetivos no nosso culto, na nossa fé. Não tendo que estudar física há anos, mas entendendo que não é muitas das vezes como a pessoa que tem o prêmio Nobel da paz, da... prêmio Nobel da paz, como a pessoa que tem o prêmio Nobel em cima da mesa, muitas das vezes aquilo que aprendemos não é uma verdade absoluta e temos que tentar desenvolver para fazer mais aplicação para a nossa vida de uma forma mais consciente e menos lúdica, vamos colocar assim. Olha, eu ainda vou te dizer um pouco mais a respeito disso. Eu diria que a gente tem que ter muito respeito pela opinião do próximo. Respeito? Sim. Porque essa pessoa por mais ignorante que seja, sabe? Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar uma história pessoal minha. Um dia eu estava na minha profissão, na parte de TI, estava com um problema fenomenalmente complexo e, claro, pressão, não sei o quê, porque, claro, o sistema do cara está parado, o negócio está perdendo dinheiro, né? Verdade. Então, você já viu que a pressão é enorme. E eu tinha chegado num ponto e falei, meu Deus do céu, o que mais eu posso fazer, né? E estava assim travado, né? Aí eu pedi licença e falei, olha, gente, eu preciso ir ao banheiro porque, como qualquer ser humano, eu tenho minhas necessidades, volto em cinco minutos, né? Bom, no caminho de volta do banheiro, eu cruzei com o faxineiro na empresa. Eu não me lembro bem o que falamos, assim, talvez tenha falado, ah, boa noite, como vai o senhor, tal, tipo assim, aquela conversa de corredor de um segundo, né? E eu dei mais uns três passos para frente, vamos brincar, até aquela brincadeira do desenho, acendeu a lâmpada aqui em cima, né? Tipo, ideia, cheguei lá, cinco minutos, resolveu o problema. Então, eu falo que, às vezes, a pessoa mais simples desse mundo pode inspirar você a fazer maravilhas. e ela nem sabe disso, tá? Você entende? Então, eu sempre falo que a gente tem que respeitar muito o ser humano que está do seu lado, porque aquele, não vou falar pobre, coitado, mas aquela pessoa que se encontra, vamos dizer, numa sarjeta, numa calçada, pedindo dez centavos para comer alguma coisa, essa pessoa pode ser pode ter nela uma sabedoria enorme. Concordo. E você pega um cara que ganha bilhões aí no mundo afora, que acende o charuto com nota de cem euros, sabe? E, de repente, essa pessoa ser um ignorante negacionista. Tá? Verdade. Então, eu penso que a palavra respeito seja a chave de tudo. é uma boa parte dela. É uma boa parte do todo essa palavra respeito que falta muito na nossa cultura hoje. Ah, meu irmão, olha, obrigado por mais esse bate-papo, foi muito instrutivo, muito obrigado mesmo. Meus irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho e se você gosta do que é feito aqui, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela presença e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Tchau.